E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Alô amigos, estamos nós aqui novamente dando continuidade a esse livro que como diz a nossa Berenice é uma aula de vida. O capítulo é sobre julgamento e amor. E dando continuidade, na última sexta-feira, nós falamos sobre aquela leitura do Evangelho de Mateus que foi visto, foi falado e aí terminada a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Então, o capítulo 12 da obra E a Vida Continua, julgamento e amor, em que um dito bíblico foi lido. E a partir daí, o ministro, ele teve, e aí o ministro era o ministro do culto, que lembra que a Evelina gostaria de ir a um lugar em que estivesse um sacerdote, católico, falando. E ela mesma foi avisada que ali as coisas caminhavam de uma forma um tanto diferente, mas mesmo assim ela vai. Então ele olhou para o alto, roubou a inspiração. E aí Ernesto e Evelina, porém, viram surpreso, que ao revés, o pensamento dele se exteriorizava em forma de larga auréola de luz, que se lhe alteava da cabeça à maneira de chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando a chamada língua de fogo do dia de Petencoche, e o sacerdote simpático, iniciou a pregação de que respigaremos apenas alguns trechos que lhe definem a tecidura de sabedoria e beleza. E aqui nesse momento, meus amigos, nós já temos assim um ponto para meditar e para refletir. É a busca da inspiração superior. Na verdade, esse companheiro, pela posição que ocupava, devia a ele ser conhecedor. Conhecedor do evangelho, conhecedor da forma de falar, ele tinha uma preparação. Mas a questão não seria falar bem, mas falar com utilidade. E para falar com utilidade, nós temos que buscar aqueles espíritos que têm essa condição, que têm essa consciência, que têm o conhecimento da necessidade do outro. Mais ainda, que tenham suficiente amor no coração para que a palavra seja remédio, para que a palavra seja consolo, para que a palavra signifique elevação. E a fala foi tão interessante que a volta dele, o pensamento, a aura, André Luiz viu como se fosse aquele envoltório, como se fosse, não é, um envoltório de luz. E aí foi tão interessante que ele vai tirar alguns trechinhos da fala que foi feita. Irmãos, até ontem, éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgarmos uns aos outros. Encastelados, encastelados nas ideias religiosas, que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões, imaginávamos adversários e transviados, quantos não pensassem por nossos princípios. E aqui a gente está falando uma evolução do pensamento dele. Mas quantos de nós entramos em contendas, em dificuldades, porque o outro não pensa da forma que nós pensamos. Nós admitimos uma única forma de pensar. E já há até aquela fala, que o ponto de vista é a vista de um ponto. Muitas vezes até, dentro do pensamento religioso, nós achamos que fora da nossa doutrina, não há salvação. E às vezes até nos encastelamos mais, fora da nossa casa espírita, está tudo errado. E na verdade, isto mostra uma infantilidade, uma imaturidade do pensamento humano. E continua, o querido irmão, interpretávamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixar do servidor, na estrada sombria e tortuosa, que não nos cansávamos de qual milhar. E aí ele faz um ponto e vírgula, eu vou fazer também. Gente, quantas vezes a gente, ao invés de querer ser servo de Jesus, a gente investe a posição e a gente começa a exigir que Jesus sirva aos nossos caprichos. Quantas vezes, meus amigos? Isso dá o que pensar. E a gente pode, na tarde de hoje, no dia de hoje, parar e meditar. Qual é a minha relação com Jesus? Eu me sinto um servidor de Jesus? Ou é uma relação de conveniência em que eu espero que Jesus faça tudo aquilo que eu quero? Que a minha vontade seja feita? E ele diz, entretanto, despojado de hoje, do corpo de matéria mais densa, que nos acalentava as ilusões, nós aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E isso é algo que dá para pensar. Será que eu me sinto, e quando fala assim, se sentir como consciência deficitária, como espírito devedor, não é para colocar culpa em nenhum de nós. Já que o cristianismo é uma doutrina ativa, é uma doutrina de comportamento, é uma doutrina de mudança. Mas é interessante eu saber daqueles aspectos em que eu não estou quites. Para quê? Para que eu busque essa quitação. Porque senão, gente, a gente vai viver, como ele diz aqui, nessas ilusões, que ele aqui, gentilmente, ele nos diz que a ilusão é quando a gente estava no corpo de carne. Mas, na verdade, não é o corpo que dá ilusão, não. É o nosso pensamento materialista. Muitas vezes, somos médios, somos trabalhadores, nos dissemos cristãos, servidores de Jesus, mas a nossa compensação, o nosso foco, ainda está no reconforto da vida material. E aí, ele continua dizendo para nós, né, e compreendemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideradamente. Porque, em verdade, ser-nos-á possível, tão somente, examinar a nós próprios. E aí, ele já começa a trazer a nossa relação de julgamento e de avaliação. Porque avaliar o outro, para muitos de nós, é extremamente fácil. Mas eu, em casa, eu sempre ouvi uma expressão do marido, do querido companheiro, quando ele fala assim, é, quem está de fora é fácil, veste a capa do lobo para ver só. E a gente, assim, ao longo dessa convivência, a gente veio ouvindo essa frase, que é o quê? Tenta se colocar no lugar do outro que você está criticando, para perceber, muitas vezes, que o esforço do outro de sair daquela situação é muito maior do que o nosso, que já conhecemos, e que, às vezes, uma pequenina dificuldade moral, que poderia, com esforço, vencendo um pouco o orgulho, fechando um pouquinho a nossa boca, silenciando um tanto aquela mágoa, seria facilmente solucionado. Mas a gente coloca como traço da personalidade. Não só assim. A minha característica é essa, e eu vou continuar desse jeito. E aquele outro, que a gente, às vezes, critica, está no esforço sobre-humano para conseguir um pouquinho estar livre daquele vício, daquela deficiência moral. E, muitas vezes, a gente não viu o momento do esforço. A gente viu aquele momento da queda. E, inconsideradamente, nós passamos a dar os palpites, o julgamento, acerca do comportamento humano. Quando, na verdade, a única competência que eu tenho para julgar é o meu próprio comportamento. Muitas vezes, eu não faço isso porque eu não quero me autoconhecer. Eu não quero admitir que eu tenho muita coisa para mudar. Eu não quero admitir que eu sou o meu próprio espinho, como diz a música do querido Alan, do Alan Júnior. Eu não quero admitir determinadas situações porque eu vou ter que ter o trabalho da mudança, da reformulação, que me incomoda. E aí, continua a nossa preleção. A nossa, não. A preleção do sacerdote, que está Ernesto e Evelina, estão surpresos. O que tenhamos sido, no íntimo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. É uma outra revelação importantíssima. A morte não nos livra de nós mesmos. Mas, aquilo que sentimos, aquilo que falamos, aquilo que é o motivo da nossa ação, continuará a ser, quando estivermos desencarnados, até que nós despertemos para as realidades da vida espiritual. Enquanto nós não despertarmos para essas realidades, não nos identificarmos como espíritos, mesmo na vida espiritual, teremos pensamentos, sentimentos, emoções e condutas materialistas. Mesmo ser o corpo de carne. Aí, a prova é que não é a carne que vai dar esse repertório todo. É coisa nossa. Eu vou repetir esse parágrafo. O que tenhamos sido, no íntimo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. Neste pouso de luz, que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos, sem qualquer constrangimento de ordem exterior, que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçavam no mundo para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana, nos foram retirados a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, que nos propusemos ser, quem nos propusemos ser? Com tudo que tenhamos ajuntado em nós, de bem ou de mal, durante o estágio, na escola física. Então, quando a gente desencarna, o título fica, o carro fica, a casa fica, o cargo fica, vai ficando tudo. E aí eu vou ficar o quê? No desapetrecho materiais, para ver, e é misericórdia divina a gente que está nos ajudando, para que a gente consiga ter essa identificação com a nossa própria natureza espiritual e fazer uma avaliação. O que é que eu juntei, o que é que eu amealei na minha existência terrena? A quem eu servi? Quais foram os motivos da minha ação enquanto estava encarnado? Então, na verdade, a desencarnação, se nós analisarmos bem, é o grande momento da avaliação. Não só da última existência, não. Porque a gente não é uma folha de papel em branco. Quando a gente vem, pelo menos as pautas, as margens, está lá. Mas o que é que eu fiz com esse recurso? O que é que eu escrevi ali na minha vida? Eu tenho que começar a meditar. E aí vem aquela questão que a Berenice perguntaria. A gente está gravando esses momentos que a Berenice está chegando de viagem. Logo, logo, a gente vai estar juntinhos. Está bom, amigos? Na verdade, está bem. Então, gente, a gente começa a meditar, não é? Assim, é só para quem está desencarnado que tem essa chance? Não, amigos. Hoje mesmo, agora mesmo, pode ser esse grande momento da nossa avaliação. Hoje, agora mesmo, pode ser um momento precioso da gente começar a ver o que vale a pena a gente botar na mala da nossa existência e o que eu tenho que tirar. Tudo que me embaraça, tudo que me atrapalha, tudo que tira do meu foco, que é o progresso, eu não tenho necessidade de guardar quem criaria coisas inúteis. Então, já posso começar a fazer, dizendo assim, de uma forma bem tosca, bem rústica, essa faxina moral. É claro que há situações que eu estou muito apegada, que eu estou muito apegada, que eu tenho muita dificuldade ainda. Mas existem outras que, sinceramente, já dá para a gente começar e cada um na sua avaliação. Deixa de lado. Não perde tempo. Procura investir no novo valor. Até determinadas dores, nesse estágio em que estamos agora, não valem a pena serem cultivadas mais. Passou, gente. O vento da misericórdia divina está balançando os nossos cabelos, está balançando as árvores, está passando. Vamos aspirar misericórdia. Vamos nos apropriar da consolação. Já é hora, já é o nosso tempo. E aí, continua-se, querido benfeitor, Muitos de vós outros carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal que gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízo de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoriando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para que ao depois, muitos deles varrerem-vos do pensamento, com a falsa convicção que vos podem desterrar da memória para sempre. E aí ele está falando uma coisa muito interessante, meus amigos, eu estou pensando que quando a gente está conversando, trazendo, é pensar na nossa vida. Quantas vezes a gente se aborrece porque o fulano não lembrou do nosso aniversário, porque o fulano não nos considerou, porque, afinal de contas, era justo isso, eu tive uma injustiça. Ah, afinal de contas, eu sou o máximo, porque eu cheguei naquele lugar e as atenções vieram para mim. E a gente, muitas vezes, vive uma existência toda nesse círculo vicioso. E ele fala que quando a gente desencarnar, tudo isso vai desaparecer, porque o nosso nome, a nossa personalidade, aquele nosso momento, vai fazer parte do atestado de óbito da Terra. E muitas criaturas vão até falar assim, olha, agora morreu, acabou. e vão tentar varrer a gente da memória, do pensamento, tudo isso, né? E aí eu vou ficar o quê? Com aquilo que foi verdadeiro, com aquilo que tem gosto de eternidade, com a essência, com o aprendizado, com a evolução, com o sentimento, com o aprimoramento que a experiência carnal, que a experiência da vida material me proporcionou. E ele continua Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade para as quais tantas vezes selaste os ouvidos no corpo terreno? A divina providência não pergunto que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizeste dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas iguais. Então, hoje mesmo, como é que está o meu tempo? Ah, Deus, eu tenho que viver no tarefismo, na casa de espírito o tempo todo? Não, gente. Mas até o meu momento de lazer, eu saber por que que eu estou descansando, como eu estou descansando, qual é a diversão que eu estou escolhendo, tudo isso pensado, assim, com muito carinho e respeito por nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus. Nós não merecemos qualquer coisa. A nossa saúde física e a nossa saúde mental, espiritual, ela tem que ser tratada com carinho. Então, vamos escolher para o lazer aquilo que nos faz bem, aquilo que nos refaz, aquilo que nos traz reconforto, aquilo que faz a gente se sentir melhor e com alegria de viver. Vamos ter cuidado com isso. Isso é aproveitar bem o tempo. Planejar a vida é aproveitar bem o tempo. Se oferecer o melhor é aproveitar bem o tempo. Eu tenho que ter esse conceito de melhor. É o melhor que acaba daqui a pouco e eu vou ter que buscar um outro melhor a vida toda e viver nessa eterna busca? Ou é o melhor que tem o sabor de vida eterna? Aquele melhor que mesmo passado um tempo eu me lembro e falo assim foi tão bom parece até que eu estava lá naquela visita. Estou até lembrando daquele abraço daquela conversa daquele momento que estivemos juntos ah que filme bom olha estou lembrando do filme meu Deus que música gostosa e aquela leitura e aquela visita então isso aí são situações que atingem a alma que mesmo na ausência temporária daquela atividade o reconforto permanece. E aí ele continua sábios em que aplicastes os dotes do conhecimento superior ignorantes onde colocaves o talento das horas ricos em que trabalho dignificastes o dinheiro irmão destituído de reservas douradas mas tanta vez detentores de bênçãos maiores que realizastes com as oportunidades de paciência e serviço compreensão e humildade na esfera da obediência jovens que operastes com a força companheiros encanecidos na marcha do cotidiano em que boas obras convertestes o clarão do vosso entendimento não vos iludais qual ocorreu a vós outros os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas trouxestes para cá o que efetuaste de vós mesmos aprendestes o que estudastes mostrais o que fizestes entesorais o que distribuístes em suma atravessada a grande fronteira somos simplesmente o que somos gente que tratado de vida né que convite ao despertar que esperança que esse companheiro dá porque a qualquer momento eu posso mudar o meu pensamento eu posso mudar o meu ponto de vista e dar um curso novo a minha vida eu sei que muitas vezes alguém pode estar falando assim ah mas eu sou um paciente terminal eu estou em cima de uma cama sem andar dependendo o que eu posso fazer mas lembra que ele falou aqui da lição da paciência da compreensão da humildade da oração gente isso aí não tem idade não tem condição física porque são questões que dependem do livre-arbítrio e livre-arbítrio é o uso moral então meus amigos a gente parou olha só na metade na metade da conversa na metade não num terço da preleção desse sacerdote que está falando no capítulo 12 sobre o julgamento e amor do livro entre a terra e o céu ele vai falar muito mais mas eu tenho certeza que o que ele falou no dia de hoje já vai ser de muita utilidade para todos nós amanhã se Deus quiser continuaremos dentro desse mesmo capítulo do livro entre a terra e o céu que o Senhor Jesus muito nos abençoe muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz